vai me falar que ela estragou a trilha agora mas também a gente arruma aí a pessoa vê que o negócio não está entrando aqui que ela faz fala que ela faz força o cabo quebra o conector, rompe o resistor, rompe a trilha então você deixa aberto a placa para fora quando ela vir vou mostrar beleza faz assim deixa desmontadinho quando ela vir vou mostrar para ela né a gente tem que mostrar explicar porque senão você sabe que o cliente acha que a gente está na garantia tá mas forçou quebrou porque eu posso fazer nada eu ainda falei para ela eu vou tentar reparar para você tentamos aqui e aí seu amor deu estragou a placa arrancou a trilha estragou arrancou o que que você falou resistor não entendeu é deixa aí que eu converso com ela beleza e cadê a samu coxamu com algum aí já fuso grandos né tá carregando trocou o conector de carga aqui do grandos e já completou a carga já já está completa carrega rápido em peraí deixa eu pôr aqui aí olha lá viu já tá cheinho do rajuzinho beleza bom vamos aqui fazer um box acabou de chegar aqui para gente é eixo mania desculpa aí se eu mostrei o endereço é do júnior lima aqui do interior de são paulo cidade de montmore cidade de montmore é a cidade onde eu fui buscar minha hot vale fêmea que eu tive a é a mulher do costelinha né é ele ficou viúvo cara e é a mãe do tel infelizmente ela faleceu cara ela é tão bonita cara cachorro ela forte pra cacete por isso que o tel é monstro daquele jeito quase puxou a mãe sabia que o costelinha o pai dele é grande cara só que o costelinha ele não ficou grande assim tão grande né é depois do parto um mês depois da infecção era muito nova cara não era para ter pegado se é pegar o filhote a primeira o cio foi no primeiro cio cara eu te falei como que aconteceu fui abrir o portão com meu cunhado estavam separados né o telinha aqui na frente ela lá atrás aí eu fui lá abrir o portão tive que juntar eles rapidinho coisa de abrir o portão e voltar quando eu voltei os telinha já tava grudado mano e os telinha não brinquecendo senão cara veio uma cachorra esse tempo aí lá em casa tu aí eu pus o tel né que o tel é mais bonitão fortão né vou pôr o tel o tel queria brigar cara é tipo filhotão ainda né hoje em dia não mas no dia que ela foi até um tempinho rapaz eu pus o costelinha o costelinha só deu só deu uma lambida e pulou em cima e puf que primeira bicho é ninja mano é ninja o costelinha bom gopro sj4000 original sjcam vamos colocar entrada de microfone certo e valeu júnior obrigado aí pela confiança em fazenda hoje beleza valeu galera abraço amigo dá valeu